Pessoal, infelizmente muitas mentiras e distorções foram disseminadas a respeito da reforma tributária nos últimos meses. Por isso eu peço a atenção de vocês para que nós possamos repor a verdade dos fatos. Tem alguns que me acusam de maneira injusta de estar quebrando uma promessa de campanha por propor a manutenção das atuais alíquotas de ICMS. E nesse sentido, vamos então rever o que foi falado em 2018 para que fique bem claro qual era e continua sendo a minha posição sobre a política tributária e a revisão de alíquotas de ICMS no Rio Grande do Sul. Acho que não há espaço para redução abrupta nem dentro dos dois anos. Mas não é também simplesmente gradualmente reduzindo tudo isso. É uma revisão da política tributária toda. Você tem que ver determinados setores que estão desonerados e que têm maior potencial contributivo. Outros setores que estão superonerados e que podem ser mais reduzidos e que são estratégicos para o desenvolvimento. É rever toda essa política tributária. Não é simplesmente voltar ao que era antes, porque o que era antes também não é inteligente. Não é depois de dois anos. Esse período de dois anos é para que haja todo o esforço do governo na reorganização, na discussão de uma nova política tributária do ICMS, inclusive isso contemplando que vai estar sendo discutido no plano nacional. Como vocês puderam ver, o que eu defendia e continuo defendendo é que o Estado tivesse dois anos dessa política com os impostos que foram majorados lá em 2015 para ter tempo de propor uma alternativa em que nós buscássemos os recursos em setores que estavam desonerados para reduzir as alíquotas que estavam majoradas. E foi exatamente isso que nós fizemos quando nós enviamos para a Assembleia Legislativa uma proposta de reforma tributária que reduziria as alíquotas majoradas imediatamente e que buscaria compensação em outras áreas. Infelizmente, o cenário da pandemia e as eleições municipais acabaram tornando muito difícil esse debate sobre aquela proposta. E por isso, nós estamos agora debatendo um outro projeto que busque, sim, iniciar uma redução dos impostos, mas sem prejudicar os serviços públicos dos impostos do Estado.